Fala pessoal, eu estou hoje com esse celular Moto E20, né? E eu vou ensinar você a fazer a remoção da conta Google e vou ensinar você a fazer o hard reset desse aparelho aqui. Esse é o Moto E20, né? Então, primeiramente você vai precisar fazer o hard reset do aparelho, tá? Eu sei a senha do meu, mas eu preciso resetar ele, ó. Vamos supor aqui que você precisa fazer o reset dele. Eu vou fazer dois vídeos pra você. Nesse aqui eu vou fazer o hard reset e no outro vídeo eu vou ensinar você a fazer a remoção da conta Google dele. Então, pra fazer o hard reset, pessoal, ó, vamos lá, ó. Você vai clicar aqui, ó, botão de power, botão de volume menos e esse botão aqui de cima aqui, correto? Então, vamos clicar, segurar, ó, os três juntos, ó. Esse botão, ó, menos power, deixa eu ver aqui, eu vou mostrar aqui, que vai ficar mais fácil pra vocês. Vamos lá, pessoal. Power menos e esse botão de cima aqui, ó. Clica e segura. Ó, clicou, segurou. Quando a tela apagar e aparecer o logo da, ó, da Motorola, solta só o power, pessoal. Vamos lá. Ó, vamos lá. Pode manter pressionado por um longo tempo, tá? Demora um pouquinho mesmo. Vamos lá. Ó, solta o power e mantém pressionado os dois aqui, ó. Na hora que aparecer as letrinhas é só soltar todos, tá? Vamos lá. Ó, solta todos, beleza? Agora, pessoal, a gente vai fazer o que aqui, ó? Botão de volume menos, ó, menos, tá? Menos vem aqui no whip, dat, factor, reset, ó. Com o botão de power, seleciona. Com o botão de volume menos, você coloca factor, dat, reset, ó. Com o botão de power, aguarde um pouquinho. Vamos lá. E agora, reboot sistenal. Reboot sistenal, pessoal, você vai clicar aqui, ó, no botão de power. Nesse momento, ele vai fazer o reset, começar a resetar seu celular. Nesse procedimento, vai demorar mais ou menos de 3 a 5 minutos, tá? É um pouquinho demorado. Depois que ele voltar, eu já vou voltar fazendo a remoção da conta Google. Mas pra não ficar longo esse vídeo, eu vou deixar um link na descrição aí, ensinando como fazer o procedimento. Cara, é bem rápido, prático e bem objetivo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, faça um comentário pra gente, pra ajudar aí no canal. Beleza, galerinha? Então, clica na descrição do vídeo aí, que já vai pra lá, tá? Pra não ficar longo o vídeo, eu já vou desligar aqui, que ele vai voltar já pedindo pra remover a conta Google. Se você tem a conta Google, é só colocar. Fechou, galera? Aí, ó. Agora, vai tá pedindo pra remover a conta Google. Link na descrição do vídeo, pessoal. E aí, ó.